A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é preciso ir logo Perceber o problema Ter uma ideia da dimensão Uma coisa interessante também Que às vezes a pessoa Tira foto lá da fissura Aí se não Precisa de uma foto Do ambiente Aquela fissura Está no ambiente Quais são as variáveis Que estão relacionadas ali Com aquela fissura Então, tudo isso é importante Outro item que eu considero importante É o uso de EPI Então, máscara, luva Protetor solar Que vai trabalhar no sol O repelente Que vai usar a solução De finostaleína Usar ali também Uma proteção Para poder não ter contato Com esses reagentes químicos Então, um outro requisito Que eu considero importante É ter boa condição física E eu estou dizendo Que isso é um malhado de academia Mas imagina que você vai fazer Uma avaliação pericial No prédio de 20 andares E você precisa ir Andar por andar Você vai ficar andando de elevador Vai levar dois meses Para fazer perícia Então, você precisa De um condicionamento físico adequado Então, a prática regular De atividade física Vai lhe dar um condicionamento necessário Para poder fazer essas atividades Uma outra situação Às vezes você vai vistoriar a piscina E a piscina tem aqueles núcleos De contato Então, você vai ali agachar Se fizer agentes químicos E um outro requisito Que eu considero Outra questão É uma alimentação adequada Imagina Você vai comer Um sarapaté Uma feijoada Um cozido E durante a tarde Vai fazer uma perícia Você vai ter um ato cardíaco Então, uma alimentação Balanciada Adequada Para as suas regulações Físicas e funcionais Regulações anotadas E anotar tudo No caderninho De preferência De preferência Com uma pessoa Que lhe ajude Para poder fazer as observações Realizar medições Em óculos Comprimento Com a fissura Comprimento de fissura Abertura A profundidade Então, você precisa Além de diagnosticar O problema Ter ideia Da dimensão Do problema Porque, às vezes No final A gente vai perguntar Quanto é que custa Para resolver isso Para saber quanto custa Você precisa ter uma ideia Diária Um outro item Que é a avaliação Por ensaios A gente vai falar De alguns Ao longo das quarentenas A gente vai falar Bastante também De alguns ensaios Principalmente O ensaio De resistência De aderência Tração E algumas avaliações Especiais Em laboratório Inclusive algumas Eu vou falar aqui Então, esses seriam Todos os requisitos Para você Começar a fazer Uma avaliação Pericial Com o mínimo De requisito Necessário Para que essa avaliação Seja boa Então, eu vou começar Diretamente aqui Com os estudos de caso Mostrar aqui O primeiro estudo de caso Eu devo falar De aproximadamente Cinco O professor Cleiton Vai falar também De outros Segundo é tempo A gente deixa Uma próxima oportunidade Para a Cláudia Porque são muitos casos Eu tentei separar aqui Aqueles que eu considero Mais importantes Essa situação Gente Eu estava até conversando Mais cedo Com o professor Cleiton A respeito Da formação Do perito Hoje a gente tem Um curso aí Da INVEC Tem um curso lá Da Madre Taís Em Tabuna Tem um curso Da Unijorge Do EMAP Que eu dou aula Então, assim A formação do perito É uma formação contínua Você não sai da faculdade Fiz uma disciplina De patologia De perícia Para o perito Não Fiz uma pós Já sou habilitado Mas é um processo De construção E o que a gente tem visto É que no mercado São muitas avaliações Periciais Feitas de maneira Inadequada Não são poucos Os laudos Que eu recebo E que eu olho Assim São laudos Que facilmente A gente Com pouca argumentação Consegue questionar São laudos Que estão mal escritos Mal fundamentados O professor Cleiton Falou com muita propriedade Aqui na segunda-feira Vocês estão me ouvindo Adequadamente? Está todo mundo me ouvindo? Sim, Gabriel Está ótimo O áudio está Muito bom Eu desliguei o YouTube Mas está chegando o áudio Pronto Só está com um delay Mas tudo bem Então eu fiz uma avaliação Pericial No prédio Aqui em Salvador E ao terminar A avaliação pericial Um dos moradores Estava no processo De venda do apartamento E o processo De venda do apartamento Foi negado Pela Caixa Econômica Federal E aí ele falou Gabriel Eu preciso baseado No seu laudo Questionar o laudo Aqui do avaliador Porque ele disse Que meu apartamento Não pode ser aleinado Pela Caixa Porque existe Algumas patologias Que comprometem A estrutura do prédio E aí eu fui analisar Esse laudo E eu fiquei Sinceramente horrorizado Gente A gente precisa Ter responsabilidade Naquilo que a gente faz Porque você está mexendo Com recursos financeiros Com sonhos Com vidas Existe uma meta-história Por trás da técnica E a gente precisa Ter responsabilidade técnica Então o que foi Que o avaliador encontrou Eu estou mostrando Aqui as fotos Você está vendo Aqui uma quadra Fissurada Combaixo da quadra Uma infiltração A gente fez até um teste Aqui de pH-metria Para avaliar O pH Aqui do hidróxido De calço Na entrada da garagem Tinha algumas outras Fissuras Algumas outras Poucas fissuras Em alvinaria E aí eu pergunto Para vocês Baseado Onde vocês estão vendo A estrutura Desse prédio Está condenada Não né gente Então assim A gente precisa Ter um pouco De responsabilidade Tá E aí No laudo Do perito Ele falou aqui Que ele era contrário A aceitação do imóvel Como garantia Porque não apresenta Conformidade A patologia Então Eu não coloquei aqui Obviamente Para poder também Não colocar Um disco profissional Mas assim Você acabou Comprometendo um negócio Comprometendo O sonho De quem queria Adquirir o imóvel O sonho De quem queria Se desfazer do imóvel Por conta de Patologias Que são patologias Relacionadas Simplesmente Daí A questão de manutenção Prometiva Então não tem Nenhum comprometimento Estrutural De identificação Tá Então é o primeiro Estudo de caso Que eu quero trazer A vocês Assim a reflexão Da importância De uma avaliação Pericial Profunda Consistente E responsável E Responsável Não é irresponsável Bom Então esse foi o primeiro caso Tá E vou mostrar aqui agora Um outro estudo de caso Esse estudo de caso aqui Foi um caso bem interessante Foi um prédio aqui No Alto do Taigaro Em que Eu recebi a ligação Eu estava até em viagem Na época Ele me mandou O Vicente me mandou Algumas fotos E é um prédio Que ele tem Uma arquitetura Neoclássica E ele tem Alguns frisos Ressaltando Ao longo da fachada Para dar aquela Arquitetura Neoclássica E acontece Que esses frisos Eles foram feitos Com mármores E aí Alguns desses mármores Estavam Descolando Da fachada Que estava caindo E a região Onde eles estavam Descolando Era a região De um parque infantil E uma outra região Próxima A piscina Então quando eu vi A situação Fiquei bastante preocupado Ao meu retorno Fui imediatamente No prédio Mesmo deles Fecharem a proposta Eu já botei Uma equipe lá Para poder descer No prédio E remover os trechos Que já estavam Mais graves Tamanho Era o perigo Que acontecia Então A metodologia Adotada Nesses fruticados Foi descer lá Com um alpinista Claro que a gente Fez uma avaliação Com câmera super zoom Fez uma avaliação Com drone Mas eu precisei Colocar um profissional Para remover As peças Que já estavam soltas Uma peça dessa Cair na cabeça De alguém Pode provocar um óbito A gente retirou Algumas amostras Levou para o laboratório E fez uma análise De densidade Avaliamos O perfil das peças A forma de colagem Para tentar diagnosticar Qual era a causa Desse descolamento E também Definir uma solução Terapêutica Mais adequada Para que esse problema Fosse resolvido Então a situação Que a gente comprou lá Foi essa Então vocês Notarem aqui O prédio Ele tem uns frismos Está vendo aqui É um ressalto Colado Geralmente a gente fazia Hoje com isoporo Antigamente fazia Com argamato E vocês notam Aqui no trecho Grifado em vermelho Que é uma resina E aí a gente Foi investigar Na época da construção Eu consegui Contactar um funcionário Que trabalhou na obra Na época Na execução da fachada Isso é uma ferramenta Muito importante Que é a mannese Na investigação Da patologia O Dr. Clayton Falou muito sobre isso Vai detalhar mais Nas próximas lives dele Com o dia de segunda E o que foi Que o engenheiro Da obra fez Ele comprou Os refugos de mármore Ele não queria Fazer de argamato Que ia dar trabalho Talvez na época Não tivesse Em EPS E aí ele pegou Passou uma resina Acrílica No fundo Do mármore E colou na fachada Gente, aí ele colou E era uma faixa geométrica E num encontro Entre um mármore e outro Acabavam ocorrendo Fissuras E é o que aconteceu Essa fissura A água entrava Passava por trás Desse mármore Penetrava pela resina A resina já estava Ressecada E aí o que acontecia A peça Começava A desplacar Então o que aconteceu Na verdade Foi esse ressecamento A infiltração de água Nunca tinham feito Essa manutenção E aí A gente conseguiu Identificar A causa Com essa questão Do ressecamento A penetração Ali Pelas juntas E a própria Movimentação hidrotérmica Do sistema de fachada Que era o sistema Clarenoso Colado ali Na resina Que já estava Ressecada E aí Tem um novo problema Qual é o novo problema Por mais Que eu vou definir A consulta terapêutica Para resolver Esse problema Então é aí Que entra um pouco Da engenharia diagnóstica Uma coisa assim Eu até confesso Aqui para vocês Cada situação Que aparece É uma situação nova A gente não tem Uma caixa mágica Que tem uma solução Pronta E uma coisa Que eu faço Muito é um brainstorming O que é esse brainstorming? É conversar Com vários profissionais Da área Para poder saber O que é que eles acham Então eu vou falar Com um professor Qual era o professor Cleit O professor Da Ilta Alguns colegas Mios da área de estrutura O professor Luciano Rocha Que são Professor Freitas Que são profissionais Mais experientes E que também Podem ter uma outra Visão do problema Então a gente vai fazer um estudo De qual era a melhor solução Esse problema Vocês notam aqui Que praticamente Todas as fachadas Tinham problema De descolamento Desse mármore A gente removeu Todo o mármore Que estava solto Mas ainda Existia um mármore Remanescente Cuja resina Ainda não tinha Ressecado a ponto De descolar Então isso aqui Foi um mapeamento De uma das fachadas Trabalha aqui A Carla Que está até assistindo Com a gente Ela participou Desse trabalho A gente fez as marcações Os locais Onde estavam Onde estavam Descolando A fachada E aí Fizemos a medida Das dimensões De cada De cada mármore Porque eu precisava Ter uma ideia Da densidade Até para poder definir Qual era O tipo de fixação Adequada Precisava saber Qual era o mármore Que eu estava Usando Se era o mármore Mais dente Menos dente A espetura A profundidade A qualidade do mármore Se ele estava Esfarelado Ou não Se tinha fungo Ou não Porque tudo isso Influia Na conduta terapêutica Mais adequada Para resolver o problema E aí A gente Fez uma avaliação De densidade Cada placa De um metro Tinha 4,7 kg Aí você pode Dizer Mas uma placa Muito pesada Para o sistema De colagem Que foi utilizado Era Imagina uma placa Dessa de 5 kg Caindo na cabeça De uma pessoa Num prédio De 20 andares De 16 anos Então pode provocar Uma totalidade Então a gente Tinha ali Um total De 1.200 metros De mármore Aderido E foi removido 50 metros De mármore E aí você pensa Poxa 50 metros De mármore Para 1.220 Dá um percentual De 4% Então eu posso Tentar só Repor o mármore No local Que houve Escolamento E manter a integridade Do restante Aí eu levei O comunhão A reflexão De que assim Eu poderia Sugerir Duas Sugerir Duas Possibilidades De De solução Do problema Mas a solução Que eu adotaria Se fosse minha casa Se eu tivesse Recursos financeiros Seria remover tudo E fazer tudo Com o doutor Por quê? Que por mais Que eu fico Sali Com o parafuso E eu vou mostrar Essa solução Por mais Que eu reponho O trecho Que soltou Eu não tenho A garantia Do que Sobrou Ao longo do tempo Vai ter um bom Desempenho Ou não Então a gente tem Que ter muito cuidado Na hora Que vai definir Essas soluções Terapeutas Para não avaliar Apenas a questão Financeira Mas a questão Técnica E o mais importante A questão de manutenção Eu posso ter uma solução Técnica e financeira Adequada Mas a manutenção Que eu vou ter Ao longo do tempo É uma manutenção cara Que é o problema Que a gente tem lá No caso Das fachadas Feitas com acabamento Cera Então uma das soluções Seria remover Toda a minha O meu revestimento De mármore E colocar uma moldura De isopor Colada com argamato C3 Que tem sido muito Utilizada aí Pela Cirela Andrade Lindonça OAS Gapis Gapis Ou de brecha Tem essa moldura Chamada moldura Gart É uma moldura leve Aqui na hora de frente Eles fazem também Se não me engano Em feira Eles produzem Aí eu fiz a estimativa De custo disso Porque é importante também Na hora que você faz Uma avaliação E você determine Quanto o cliente Vai gastar É preciso que ele tenha Uma ideia De valor É por isso que você Precisa medir E ter ideia De valores de mercado Professor Cleiton Você pode ficar Absolutamente à vontade Se quiser fazer Iniciação Tá bom? Vem Gabriel Fique em frente Absolutamente à vontade Obrigado Eu acho até importante Porque é bom Que a gente Discutir Enfim A gente evolui A estimativa de custo Para esse serviço Um monte de obra Material Era em torno De 200 mil reais Tá? E a outra solução Que poderia ser adotada Tá? Seria A solução De eu pegar Os mármores Já existentes Tá? E Fixar ele Com o parafuso E repor Tudo aquilo Que estava Souto Tá? Então Foi colocada essa solução Eu não sei Qual foi a solução Que eles adotaram É Não me chamaram Para poder acompanhar Tudo isso É minha filha aqui Quarentena Para o criança em casa Minha Letícia Então A estimativa de custo Dessa outra Situação Era 70 mil reais Ah, vou gastar 200 Vou gastar 70 Tem que fazer uma análise Multifatorial Até porque No processo de fixação Desse mármore Eu posso Gerar uma microfissura Nesse mármore E esse mármore Com o tempo de saltar Mesmo estando fixado lá Com o parafuso Essa foi a situação Não sei ainda O que eles Decidiram Mas as situações Mais graves Foram removidas Para dar tempo também Do condomínio Se capitalizar Porque esse recurso É um volume de recurso Adoável Para poder Tomar a decisão Mais adequada Nosso próximo estudo De caso Com a situação De um prédio Aqui também Em Salvador E aí Naquelas questões De que quando você Trabalha com a fachada Você precisa fazer Uma avaliação Estrutural da fachada Gente Não tem como fazer Engenharia diagnóstica Sem o Professor Então eu tinha Uma fachada Que era uma fachada Mista Ela tinha Pachilha cerâmica Placa cimentícia Aderida Com argamassa E vestimento De argamassa E aí me chamou A atenção Porque Acho que é arte de cor O modelo De arquitetura E aí Uma das fachadas Era uma fachada curva E justamente Nessa fachada curva A gente tinha Várias fissuras E aí a gente teve Que fazer Toda uma análise Estrutural Para entender O diagrama De tensões Que atuam Nessa fachada curva Onde estava O pico de tensão Nas diversas regiões Para eu poder Definir Onde é que eu Poderia colocar Uma junta Onde é que eu Poderia colocar Uma tela Nessa marcação Em vermelho Aqui Onde estava Ocorrendo A fissura Esse núcleo Interno Da fachada É um núcleo Branco Em pintura E essa parte Marrosinha Que vocês estão vendo São placas Cimentícias Aderidas Então a gente percebeu Que a gente tinha Uma concentração De tensão Nessa interface Entre a Placa cimentícia E a argamassa De embolse E aí Aqui são outras Modalidades de fissura E aí A solução Que a gente avaliou Na época Era descolar O trecho curvo Do restante Da fachada Para permitir Que essa curva Pudesse trabalhar Dentro de um limite De deformação Aceitável Que eu pudesse Controlar ela Com a tela Por quê? Poderia colocar Uma junta No meio Poderia Mas se eu colocasse Uma junta No meio Ainda que eu colocasse Um selante Branco Que ele ficasse Disfarçado Ia ficar feio Assim do ponto De vista Da arquitetura Ia ficar marcado Ia tirar um pouco Da originalidade Do projeto E eu não queria isso Então o que foi Que a gente Adotou aqui A gente colocou Nessa interface Aqui Entre a Aqui Desculpa Aqui é uma foto Da placa Cimentícia Essa placa Cimentícia Ela foi muito usada Nos anos 70 E início dos anos 80 E aí Só fazer uma Denda A gente tinha um outro problema Qual era o problema? Eu precisava Recorrer algumas placas Cimentícias Que estavam fissuradas E gerando infiltração E essa placa Ela fabrica mais E aí foi interessante Que a gente foi buscar Essa solução Lá no biscuit O biscuit Era um molde De gesso Que foram muito utilizados Nos anos 80 E 90 E aí Você faz o molde Com gesso E depois Replica essas placas Então ficou bem interessante Eles conseguiram fazer Tá E aí Esse foi a reposição Das placas Então No cruzamento Da placa Cimentícia Com o núcleo De circulação A gente colocou Uma junta Onde vocês estão Vendo aqui Um trecho Em vermelho É a junta De dilatação E no núcleo Né Curmo da fachada A gente recomendou Colocar uma tela Não sei se eu tenho Outro detalhe Eu não tenho Acabei esquecendo de colocar E aqui no meio Colocou uma tela Tá Então foi uma solução Interessante Porque por mais Que possa parecer óbvio Eu li uma fissura Vou colocar uma junta Vou colocar uma tela Você precisa estudar a estrutura Né Porque tem uma estrutura De concreto Ali atrás Tem uma estrutura De alvenaria Tudo Toda essa informação É importante Tá Aqui é o mapeamento Dos danos Isso aqui é uma coisa Importante A gente tem trabalhado A gente tem trabalhado muito Dentro de um modelo Desenvolvido lá em Portugal Sistema de mapeamento Com malha Tá Pra você saber Na fachada O que é Aquela tipo de dança Né Depois a gente vai falar Um pouco mais disso Em outra live Com a Milena Tá Uma outra situação Que a gente encontrou Foi esse tipo de fissura Que coisa linda Aqui Tá É uma fissura Que a gente chama De fissura de movimentação Higrotérmica Né Na fachada Ela pode ter várias causas Mas nesse caso aqui Com a retração da alvenaria E aí o que é que acontece É Algumas empresas Né Inclusive tem empresas É sempre Pra aí Que eu tenho percebido Não tem feito Amarração da alvenaria Na estrutura Gente Ó Eu não sei se o professor Cleiton Ainda dá aula de condição civil Regra básica de alvenaria É amarração da alvenaria Na estrutura Gente Pelo amor de Deus Você não pode simplesmente Encostar a alvenaria Ela vai movimentar Né Você precisa criar uma rigidez Ali no sistema Você precisa monolitizar Esse sistema E aí não foi feito E aí você tem essas fissuras circulares Né Que é de retração hidrotérmica Da alvenaria É um revestimento Feito Com Desculpa Da alvenaria Não Do embolso Atravessou a alvenaria Do lado direito Não tinha Vai ser importante também Porque se ela tivesse Aí seria outro tipo de solução E aí a gente teve que fazer Um reforço com tela Nessas regiões Para poder Estabelecer Um grau de monoliticidade Tá Em toda essa região Uma outra situação Que foi encontrada nesse prédio também Que eu acho importante Para quem trabalha com a chave Eu sei que tem várias empresas Estão assistindo aí Vários profissionais que trabalham com a chave É o ensaio de aderência Tá Depois eu vou fazer uma live Só falando Da interpretação Dos resultados Do ensaio de aderência Então assim Eu nunca faço Uma avaliação de fachada Somente com o ensaio percussivo E avaliação visual Eu sempre faço Ensaio de aderência Por quê? O ensaio de aderência Ela vai me dar Duas coisas A primeira delas É a condição de aderência Daquele revestimento E a segunda A segunda informação É a qualidade Daquele revestimento Então quando eu extrair ali Aquela pastilha Eu vou avaliar Qual a qualidade Daquele revestimento E aí tem uma outra coisa importante Que foi É um ensaio Que eu propus Lá na minha dissertação De mestrado Em 2004 Que é um ensaio De aderência De superfície E que em 2017 A norma 13755 Adotou como Ensaio de referência Para a qualidade De agamaça Então em algumas situações Eu não faço Ensaio de aderência Do reboco Na base Eu faço Ensaio de aderência De superfície A gente vai falar depois Lá na frente Em outra live Só sobre isso Então em algumas Coisas eu faço A aderência E em outras Coisas eu faço A aderência De superfície Porque eu preciso Ter uma ideia Da qualidade Desse revestimento Então é necessário É importante Que você faça Esse ensaio Mais do que isso Você precisa saber também Interpretar os resultados Desse ensaio Para não fazer Uma avaliação errónea Eu tenho visto aqui Em Salvador Algumas situações Que a empresa A lei remove Todo o reboco De uma fachada Gente Eu nunca recomendei Remoção de reboco Existem formas De recuperação De reboco Eu hoje estou orientando Uma dissertação de mestrado Lá da base Que é um sistema De recuperação De reboco Com errolento Principalmente De reboco Com arenoso Com caolin Utilizando endurecedores De superfície Então a gente está testando Em vários endurecedores Em várias circunstâncias Diferentes Para poder tentar Recuperar Esse tipo de revestimento Que é um revestimento Muito comum Aqui em Salvador Utilizando arenoso E o ensaio de aderência Deu isso aqui Olha que interessante Na fachada frontal A aderência A tração Deu 0,50 A norma Exige 0,30 Tá? Para investimento De gargamaça E o ensaio de aderência De superfície Olha que coisa interessante Aqui 0,92 E 0,37 A norma Exige 0,50 Que foi a mesma Proposição que eu fiz Lá no meu mestrado O que é que acontece Você vai dizer Ah, mas 0,92 Está acima Passa Não Ela está muito rígida Tem que ter um valor Estão elevado Vai ter um módulo De elasticidade elevado Aí no fundo Você tem 0,37 Você vai dizer 0,37 O que é que eu posso fazer Está ruim Não está ruim Ele está dentro de um critério 0,37 É uma revestência Tolerável Para a superfície De um investimento Então aqui ele mostra Tanto a qualidade Da aderência Quanto a qualidade Da superfície Do investimento Para a colagem Da cerâmica Ou para a própria aplicação De pintura e textura Estava adequado Então A ferramenta Da avaliação Do ensaio de aderência Ela é importante Porque ela vai dar Um diagnóstico Mais preciso Tá Da sua fachada É E aí vamos Para o próximo estudo de caso Se eu estiver indo rápido Aí vocês Me avise Tá Porque eu estou falando Muito rápido E no final A gente pode abrir Para tirarem dúvidas Tá bom Está todo mundo Conseguindo assistir Adequadamente Vamos lá É Nosso próximo estudo de caso Isso foi uma das situações Mais Eu diria assim Mais bizarras Que eu já encontrei Até hoje Eu sei que eu não tenho Muita experiência Eu estou aprendendo A cada dia Né E Essa situação Que me deixou Muito preocupado Até mais Do que aquela situação Lá Do primeiro estudo de caso Que eu mostrei Com uma árvore Que estava caindo Da fachada O que é que acontece Foi feito um projeto arquitetônico da fachada Com o prédio Aqui de Salvador E você tem aqui Nessa parte azul Aqui Uns ressaltos de varanda É Ressaltos de varanda Aqui essa outra foto Tem a foto já Com revestimento removido O que é que aconteceu Eles fizeram a viga E essa viga Não estava em continuidade Com a arquitetura da fachada Aí ele precisava Complementar o fundo da viga Era uma complementação De aproximadamente 30 centímetros Eu podia ter feito A viga maior Mas eu acho que eles Quiseram economizar No concreto Que aí fizeram Lá esse complemento de viga Até aí tudo bem Mas é o que aconteceu Para fazer esse complemento De viga Eles usaram uma tela Se tiver algum engenheiro Mais antigo aqui Para lembrar Uma tela que foi muito utilizada Nos anos 70 Anos 80 Nos anos 90 Ela foi abolida Da construção civil Que era a tela Tipo deployer A tela tipo deployer É esse tipo de tela aqui É uma tela bem fininha Ela tem uma malha De espessura De menos de um milímetro Então assim É o que eu chamo de Tela de stunk Também Então ela estava Que ela não serve Para combater tensões De revestimento Primeiro porque ela Deforma muito E segundo porque Ela não tem resistência Físico mecânica E aí o que é que ele fez Aqui Uma foi que Se descobriu isso Começou a aparecer Algumas fissuras Na fachada Que estavam gerando Infiltrações Por cima do forro Então a gente foi lá Abriu o forro E quando foi olhar Para dentro do forro O que é que a gente encontrou Várias fissuras Aqui Por baixo da vívia Eu desconfiava Que tinha um alvenarinho Invertido ali E aí a gente fez Um exploramento E removeu Um pedaço Desse trecho Quando removeu O trecho quase inteiro Caiu Tá Então a gente Fez o exploramento De toda a fachada Frente e fundo Tá Com madeira Para evitar o exploramento E recomendou a remoção Então a gente removeu Todo esse trecho De alvenaria Que estava todo E aí quando a gente Analisava a tela Que era a tela Depois Ela estava toda Em processo de corrosão Ela estava toda Corruída É uma edificação Que fica perto do mar Submetido a uma classe De agressividade Ambiental elevada Então todo mundo sabe Que o aço Quando ele entra Em processo de corrosão Ele perde propriedade mecânica E você tem Das diversas situações De corrosão Você tem corrosão Por cabo natação Por umidade Por ataque por floresta E tem Uma outra situação De corrosão Dentre outras Que é a situação De corrosão Potencializada Potencializada Por tensões de tração Então por exemplo Se eu tenho lá Um pilar e uma vívia E os dois estão Submetidos a corrosão Obviamente que a vívia Ela vai ter um processo De corrosão Mais acelerado Por quê? Porque ela está Submetida ali A um regime de tração Então era isso Que estava acontecendo A recomendação Foi remover Todas essas vívias De todos Os andares Dos que tinham problema E dos que não tinham problema Porque a gente não sabia Se esse problema Poderia continuar Ou poderia ocorrer Lá na frente Então a gente fez Vários estudos Para saber Qual era a melhor solução De fazer a complementação Dessa vívia De maneira que usasse Material leve Que não ficasse feio Pensamos em dopor Em vigotas Com concreto leve Usando vermiculita No final O condomínio decidiu Que ia remover a vívia E ia fazer a redução Da varanda Eles iam assumir Essa variação arquitetônica E foi isso Que foi feito Então note aqui Um dos trechos Que eu removi o fogo Olha a fissura Que já estava aqui Agora imagina Que a pessoa Está ali na varanda Geralmente a gente faz Varanda uma área Para a criança brincar Na quarentena Eu tenho uma filha De três anos aqui Que a varanda É a brinquedoteca dela Então imagina A pessoa está ali Cai um pedaço De alvenaria desse Mata uma pessoa E aí a gente Levou isso Para o laboratório Olha o tamanho Aqui do revestimento Que está debaixo Da viga Uma espessura aqui De quase 15 centímetros Só de reboto Mas a técnica Utilizada Foi inadequada Foi Não a alvenaria Que foi inadequada Mas a tela utilizada Que poderia ser utilizada Até uma alvenaria Investida Mas com sistema De fixação Sei lá Com presilha Com parados Não colocou Uma tela Deployente Foi um caso Bem interessante Esse A gente fez Todo o estudo De densidade Desses corpos De prova Avaliamos A absorção De água A densidade Ele tinha Uma carga Aqui Uma densidade De 1.233 Quilos por metro Público E a carga dele É 54.7 Quilos por metro Aí se tinha Uma calculista No grupo Você diz Não Gabriel Essa carga É uma carga Pequena Para a viga A viga Não tem problema O problema Não é a viga O problema É a viga De alvenaria Que está debaixo Da viga Que pode cair E matar uma pessoa Então São dados importantes Você precisa De uma avaliação Simples De densidade Que você consegue Entender A carga Que está atuando A tensão Se eu quisesse Pegar por exemplo Aqui A carga Para o metro Pegaria ali A seção Da malha Da tela Deploy E multiplicava Pelo metro Fazia a divisão E tinha a tensão Na tela Eu até Fui nesse cálculo Vou colocar aqui Para você ver A tensão Na tela O outro estudo De caso É um estudo De caso Bem interessante Isso aqui É uma piscina Olímpica Isso aqui De Salvador Você nota A piscina Ela está nessa região Aqui vermelha Essa piscina Ela tem uma história Interessante Porque quando teve As Olimpíadas Essa piscina Foi construída Para a Olimpíada E aí A Olimpíada Foi embora Estava lá A piscina Ninguém sabia O que fazer Eles doaram Para a prefeitura A prefeitura Construiu Essa arena Aquática E as pessoas Têm aula de natação Gratuitamente Você faz um cadastro Na internet É um projeto Bem interessante E essa piscina Ela tem um problema Qual o problema Ela tem a piscina Que é feita de fibra E tem a piscina Que é feita de concreto Ela está próxima A um ar Notem aqui Ela está A forma continual Se ela está próxima Ao mal O que é que acontece Com essa piscina Você tem uma pressão Negativa Com o ar Nela Na verdade Se não tem uma variação De umidade Ali é um solo Drenante Então O que é que aconteceu Nessa piscina Eu chamaram lá Ele falou Eu estou com um problema Aqui no rejunte Não tinha fissura Não tinha dano No revestimento Não tinha descolamento Mas o rejunte Inteiro da piscina Estava soltando E aí Ele tinha uma coisa Interessante Que era o que A parte que estava Submessa da piscina Você passava Um ar chimetal E o rejunte saltava toda Na parte que estava Seca Ele estava duro Igual a pedra É igual Se eu tenho Uma parte Que está molhada Que está solta E a parte Que está seca Não está com problema Qual é a conclusão É a água Mas eu não posso Na avaliação diagnóstica Eu preciso de mais parâmetros Para saber Então não é uma coisa visual E aí Eu vou dar logo uma dica Para vocês De avaliação de piscina Eu fui Já dei esse chamado No interior Para fazer uma piscina E aí eu fui lá Fazer a avaliação Da piscina Quando eu cheguei Gente Não tem como fazer Uma avaliação De uma piscina De um reservatório Se você não entrou nele Eu já entrei Em reservatório Enterrado Elevado Eu já encontrei Lacrar Em reservatório Rápido Mas você tem que entrar E aí nesse caso Lá No interior Que eu fui Da piscina Eu cheguei lá Precisava entrar na piscina E não tinha levado roupa Eu saí Igual louco Na cidade procurando Eu não conseguia achar roupa Tive que entrar De calça e caminha Da piscina Então Dica Vai fazer historinha de piscina Deixa no carro Ali uma roupinha Para você Fazer sua historinha E aí nesse caso Eu entrei na piscina Para poder fazer A avaliação aquática Mergulhar Olhar como é que estava Lá no fundo E aí eu encontrei Uma situação Que é uma situação Recomente em piscina Se tiver gente De construtora De condomínio Vocês vão confirmar Isso aqui Que é o descolamento Do rejunte Do ponto cola Aí você tem ali O ponto cola Entre as placas Você passa o rejunte Tá E aí o que é que acontece Com o rejunte O rejunte solta Porque ele não adere Adequadamente No ponto cola E aí O que é que é Essa questão Do ponto cola O ponto cola É isso aqui Essa presilhazinha Que você tem No rejunte Tá E faz com que A pastilha A pastilha É uma pastilha De 3x3 5x5 Né Com que ela Fique presa E você Inclusive Coloca ela Lá na gamassa Colante Qual o problema Desse ponto cola O problema Desse ponto cola E da maioria Dos seus encontros É que na hora Que a empresa Vai fazer a colagem Das placas Esse ponto cola Ele atravessa O tardor E vai parar aqui Face a face Com a superfície Da cerâmica Então não tem Mesmo que você Passa ali O rejunte Ele vai ficar Do lado de fora Eu percebo Aqui na foto Que ele está Todo do lado de fora Então assim Uma dica Que eu sempre dou É quando você For fazer revestimento De lugar enterrado De interrelatório Que tenha Ponto cola Você colhe a cerâmica E antes de aplicar O rejunte Você vem Com o estilete E remova Vai dar trabalho Vai dar trabalho Tá Mas você vai ter A certeza Que você não vai ter Descolamento Porque o que acontece Aqui Quando o rejunte Solta Eu não estou entrando Nem na questão Da qualidade do rejunte Estou falando aqui Quando o rejunte solta Você vai ter que Repôs e se rejunte E para repôs e se rejunte Só tem duas formas Ou você faz ele Submesse Com o mergulhador Utilizando água massa Tixotrópico Secaro Tá Ou você vai esvaziar A piscina Para fazer E ao esvaziar a piscina Você pode gerar Um dano na piscina Quer saber Que fazer avaliação De carga Contra carga Que tem pressão negativa Gente Nunca esvazie uma piscina Sem consultar O projeto estrutural Da piscina Você vai ter problema Tá Então aqui é o ponto cola O adequado é que você remova Depois da cerâmica Colada Perceba aqui O ponto cola Todo soltando Tá vendo Formação de Fungo aqui Então eu tinha vários problemas Eu tinha a questão do ponto cola Eu tinha a formação de fundo E tinha o esfarelamento Do revestimento Ora Se eu tenho problema com fundo Significa que o controle sanitário Da piscina Não está sendo feito De maneira adequada Verdade Então Para fazer a avaliação Eu percebi que A parte que estava afetada É a parte da água Então Qual era a forma De se fazer A avaliação diagnóstica Dessa situação Tá Um dos nossos Que foram feitos Antes do meu O profissional disse assim O profissional do livro Existe formação de fundo Não está sendo feito O controle da qualidade Do cloro Ele fez uma afirmação Mas ele não provou Ele tinha que fazer Um ensaio de qualidade E a gente tem uma norma Que ela estabelece Reequilíbrio de qualidade Para a água da piscina Eu fui lá Nas normas A gente jogou Nas normas europeias Também E você tem esses resultados Aqui Que é da NBR 10818 Que são Os parâmetros Físicos Físico-químicos Para a qualidade De água de piscina Então ele tem aqui pH Alcalinidade total Cloro residual Cálcio total E dureza cálcica Então ele estabelece Aqui os requisitos E aí o que é que eu fiz? Eu tirei Uma amostra dessa água E levei para um laboratório De análise de físico-químico Para poder fazer Análise Mas antes disso No dia que eu estava Fazendo uma história O profissional Que faz o controle De qualidade da água Estava lá no dia E ele falou assim Não, eu faço O controle de cloro De duas a três vezes Por semana Aí eu falei É o seguinte Então Você tem um kit aí? Tem Vamos fazer o controle De qualidade aqui agora? Vamos Ele foi lá Tentou fazer três vezes E não conseguiu Aí acendeu o alerta E eu falei Opa Essa qualidade do pacor E você tem que ter cuidado também Que quando você vai fazer O controle de qualidade Da água na piscina Você não pode fazer Muito perto Muito próximo do tempo Em que foi colocado O cloro E também não pode fazer Depois que as pessoas Estão usando Porque você precisa De um intervalo Entre o dia Que as pessoas Estão utilizando E o dia Que o cloro É colocado Então fizemos A avaliação E os resultados Foram esses Notem aqui Que o pH Estável Limite Exigido Para a piscina É de 7,2 A 7,8 O valor lá Estava 5,8 O que aconteceu Com esse pH? Ele estava Acima E a acidez Do pH Ele gera Dois problemas Ele gera Um problema Nas pessoas Da pele Das pessoas Que estão usando E ele gera Um problema No revestimento Na argamassa De rejunte Porque você tem Agora um ataque ácido Um ataque ácido De grande quantidade Aí você tem aqui Alcalinidade total Estava muito acima Do mínimo Cloro livre Muito abaixo Ou seja Estava totalmente Desregulada E aí Para poder fazer Uma justificativa E comprovar Que a água Está danificando O rejunte Você precisa entender O que é Que era parâmetro Então eu vou ler Tudo aqui Mostra aqui Rapidamente Você tem aqui Por exemplo Alcalinidade total É a medida Da capacidade Da água De rejunte A variação De pH A faixa dele Que está entre 80 e 120 Ele não estava Ele estava aqui 161 Então notem aqui Que tinha Descompensação Então essa alteração Da alcalinidade Reduz a eficácia Baxilicida do cloro Isso mostra Do porquê Que estava formando Aquela alga Aquele fundo O valor do cloro livre Estava quase 98% Menor do que O mínimo indicado Dizendo que a quantidade De cloro Estão provando Mais uma vez Que não estava tendo Com problema sanitário A dureza cálcica Você precisa ter Uma dureza cálcica Elevada Porque senão Você tira hidróxido De cálcio Do rejunte Então estava Descompensado E aí o que aconteceu Eu tirei uma amostra Do rejunte Fez a PH metria E ele também Mostrou que estava ácido Então ficou comprovado Nessa situação Que era o controle De qualidade da água Que estava afetando A qualidade da piscina Então a culpa Não foi de quem Executou Mas de quem estava Executando Quem executou a obra Mas quem estava fazendo O controle De qualidade da água Então percebo Assim Que na avaliação policial Às vezes a gente precisa De um parâmetro Laboratório de aula Você tem que ir lá na norma Você tem que verificar Esses requisitos Depois vamos dar um link Chamado Target Que é um site Você traz uma assinatura anual De um valor De Acho que é 90 reais E aí você tem acesso Às normas Para ler Não pode pregui Se o pregui paga Tá Todas as normas Dá bem de tempo Tá bom Eu costumo brincar É menos do que 10 big metros É o nome que dorme Então essas avaliações Complementares São importantes Para a avaliação Diagnóstica Eu poderia ter dado Diagnóstico Se ele poderia Mas eu não estaria Comprovando a minha tese Então eu preciso Reprendar a minha tese Baseado Nos ensaios Tá E aí qual é a solução A solução adequada Seria Remover o rejunte Que estava danificado Com o rejunte Novo Tá E eu E esse processo Ele pode ser feito Como eu falei De duas formas Você pode fazer ele Esvaziando a piscina Que eu nunca recomendo Essa situação Mas pode ser feito Você pode esvaziar a piscina Ou você pode fazer Ele submerso Então nesse caso aí Eu recomendei Que o engenheiro calculista Fosse consultado Para saber Baseado lá Na sondagem de solo No projeto Se essa piscina Poderia ter Ser esvaziada Ele falou Que até poderia Ou botava lá Um mergulhador E esse mergulhador Ia fazer Essa Essa reposição Submersa Porque pode ser Mas que fazem aqui E atitude É um caso Que sempre faz E aí Para a remoção Desse rejunte Tem regra também Porque o que eu vejo muito Você tem lá Uma falha No rejunte O profissional Vem com a argamata De rejunte Passa por cima Vai soltar Então recomendação Normativa Na 13755 Troca de rejunte É você pegar Esse raspador De rejunte Aqui Raspar Todo o rejunte Até chegar No fundo Da argamata Da cerâmica No cardóis Da cerâmica Limpar E recompor Não é fazer Emenda A rejunte Você tem que Remover ele todo E aí vai usar Nesse caso Uma argamata Para a rejunte Submersa Para piscina E aí Vixe São 10 preceitos Eu vou ser rápido Nesse aqui Para a gente Não tomar muito Seu tempo Tranquilo Um caso bem interessante Também Que é Uma situação De uma patologia De revestimento Cerâmico Que ele já tinha Sumido E voltou a acontecer Que é patologia De engorda Então eu recebi Um contato De uma consultora Que tinha executado Esse piso Na escola E esse piso Notem que está Cheio de manchamento Está vendo? Está cheio de mancha A primeira coisa Uma pessoa Que entende minimamente De matriência Que olha para isso Ele vai dizer assim Isso aí é Destiviação De hidróxido de cálcio A água Entrou no rejunte Tirou o hidróxido De cálcio E precipitou ali Formou a fluorescência E aí O que aconteceu Nesse caso? Uma lição muito importante Eu aprendi dele aqui Esse manchamento A construtora Acionou o fabricante E o fabricante Fez um laudo Como foi que esse fabricante Fez um laudo? Por exemplo Me manda as fotos Aí ele mandou essas fotos Que eu estou mostrando aqui Para vocês E o fabricante Olhando as fotos Fez um laudo Acredita? Foi E fez um laudo Todo cheio De fundamentação O cara não se deu Nem o trabalho De lá O cara nem pediu Um laudo de sondagem Para saber se tinha Então preático O que poderia ser E fez um laudo Analisando a imagem Pelo amor de Deus Aqui o laudo dele Vou identificar Só para ter um trecho Aí ele bota aqui Reclamante em pó Que o produto em questão Está apresentando Disconformidade Na coloração Sendo assim Dispensionamos as imagens fornecidas Gente Eu teria vergonha De fazer um laudo dele Se um aluno meu Ex-aluno chegar E encontrar um laudo dele Eu ligo para o cara E dobrar Gente, isso é vergonhoso Isso não é engenharia Isso não é engenharia Isso é picaretagem Tá? Eu vou mudar um caso rápido aqui Eu tive uma lesão Que agora sou corredor Eu tive uma lesão no joelho Eu fui no médico O médico Olhou A ressonância Você está com a lesão no joelho Eu vou lhe passar aqui uma palmilha Para corrigir que você tem que ficar torto Então ela passou a palmilha Eu fiquei desconfiando O cara vai fazer uma palmilha Para você fazer a barocodometria O teste da pisada Fui E o médico Passou a barocodometria Quando eu mostrei o laudo Do médico anterior Ele falou Cara, eu não acredito Que ele passou isso Você me permite Que eu tire uma foto E fale com ele Se é no seu caso? Eu falei Ele foi lá E ligou para o cara A minha tente E deu um dão Falei Cara, você quer prejudicar? Não é assim Um profissional Imagina De uma forma não profissional Você não pode fazer um laudo baseado Em análise de imagem Você tem que ir lá Tem que fazer o ensaio E essa patologia aqui Para eu comprovar Isso aqui é um efeito químico Químico biológico A gente tem ensaio químico biológico E é o que foi que eu fiz Eu peguei a amostra Dessa Declarando procedente Pendo a justificativa Dizendo Que era a água do rejunte Que estava saindo E formando extrato de chibiado Eu falei Se está formando extrato carbonatado Em cima da cerâmica O que é que eu vou ver Na cerâmica A marca A cerâmica Ela não tem um verniz Ela não brilha Se eu tenho um extrato carbonatado ali O brilho vai perder Então o primeiro teste Que eu fiz Foi da luz opaca Então eu peguei Essa cerâmica E botei na luz Percebam aqui Nas imagens Que o brilho dela continua Se o brilho dela continua Essa fluorescência Não é por cima do verniz É por baixo do verniz E aí eu já imaginava Que era a patologia de Gomes Eu tinha que provar Aí o que é que eu fiz Eu fiz uma análise de DRX Eu peguei um pedaço da pastilha Coloquei no equipamento De fluorescente DRX Para ele medir a composição química Dos elementos Que estavam ali na superfície E aqui é o resultado Da cerâmica Que não tinha problema E da cerâmica com mancha Se você comparar Os ítens de vermelho Aqui que são os mais importantes Note que você não tem Nenhuma variação significativa Do ponto de vista Estatístico A superfície de uma Era igual a da outra Você não tinha Nenhum produto químico Diferente É assim Ah, mas tudo bem Eu posso ter o mesmo produto químico Mas eu tenho uma fase química Diferente Vamos ver O ensaio de DRX A de fratometria e alge Gente, deixa eu só Fazer uma vez Esse ensaio de fluorescência De fratometria e alge São ensaios especiais Você não aprende na graduação Você vai aprender na pós-graduação Então assim É o que eu falei Quando você vai fazer um laudo Às vezes é necessário Fazer um ensaio mais qualificado Então se você não sabe Chama um colega que sabe Vai no laboratório de química Entendeu? Então Eu precisava provar a tese De que a culpa não era Do que o fabricante estava dizendo Então fizemos a análise cristalina Aqui são os perfis cristalográficos Dessa cerâmica Na tabela 3 aqui tem a cerâmica íntegra Você vê aqui o alfa-quátrico A bolastroponita E na de baixo a mesma fase O que é que isso aí prova? Que eu não tenho variação de fase Isso quer dizer o que Do ponto de vista da ingerência De cálcio Ou de hidróxido de cálcio Na superfície E aparecia essa fase E ela apareceu Ela não apareceu Tem silicato de cálcio E tem sílica Que é na argila Mas você não tem carbonato de cálcio Nem tem hidróxido de cálcio Então isso prova Que a tese adotada Na avaliação visual da imagem A gente sabe que a gente estava errada E que na verdade Isso aí é uma patologia de engobe A patologia de engobe É isso aqui Quando você fabrica Uma peça cerâmica Você tem aqui O suporte cerâmico Tem a última camada Que é o esmalte E entre o suporte cerâmico E o esmalte Você tem uma camada intermediária Que é o engobe Então o que é que acontece? Se você não impermeabiliza o engobe A água Na hora de se assentar a cerâmica Na argamata rolante A água penetra pela cerâmica Passa pelo engobe E fica ali Entre o engobe e o esmalte E aí essa água Que fica entre o engobe e o esmalte Forma um fundo E o fundo Forma essa mancha Essa mancha Ela não sai Ela não sai Tem que trocar a peça Ela até entra O esmalte E a região de engobe Isso só acontece Em cerâmica Exatamente ali Então De semigrez Para cima Acontece Então Esperemos que o esmalte Potencial de absorção Então foi comprovado Nesse caso aí Que era uma patologia Ocasionada Por uma falha Do material E que O fabricante Deveria Assumir A responsabilidade dele E aqui tem outros casos Mas eu vou encerrar Por causa do tempo Eu vou passar agora A palavra Para o professor Clayton No final A gente deixa aí Uns 10 minutos Para perguntas Se tiver Nesses casos Hoje o caso do professor Clayton Eu agradeço A participação de vocês Agradeço O professor Clayton Por estar aqui conosco Por colaborar Nessa quarentena técnica O professor Clayton Ele é um colega É um amigo Ele foi meu colega De faculdade Era um aluno Muito dedicado Na faculdade Ele formou Ele foi Antes de mim Ele formou Fez um mestrado Na área de educação Depois fez um mestrado Na área de realia Então Quem não viu aí As lives do professor Clayton Depois ele vai divulgar aqui No canal Ele é alguém Que tem uma didática Muito boa Uma percepção didática Um ser humano Fantástico Maravilhoso Tem muito conhecimento Gosta muito de química Tem trabalhado muito Em engenharia diagnóstica O professor Clayton Ele é professor Lá na Universidade Federal Do Recôncavo Eu tive o prazer De participar com ele Lá Eu acho que na hora Que eu estava saindo Ele estava chegando E é uma pessoa Que tem muito a contribuir Muito obrigado Professor Clayton Eu vou agora Tirar o meu áudio Do microfone E vou passar a palavra Para você Muito obrigado Pela sua participação Obrigado Gabriel Muitíssimo obrigado É É um orgulho enorme As suas palavras Somam como música Em meu ouvido Primeiro porque eu tenho Uma admiração muito grande Por você Muito grande mesmo Por ser um colega Uma trajetória de pessoa Trajetória acadêmica Ao qual eu tenho Uma admiração muito grande Quando eu entrei lá Na UFRB Foi quem me acolheu Na primeira fase Não é fácil Assumir Três disciplinas E o Gabriel Me deu um apoio Muito grande Fornecendo até slide Olha aquele slide Porque eu só fazia Estudar Preparar slide Então o Gabriel Ele foi E continua sendo Um parceiro Um colega maravilhoso Então ouvir isso Afaga o meu ego E me deixa Muito feliz Muito feliz mesmo Saiba que é recíproco Recíproco mesmo Eu vou Obrigado Eu vou então Partilhar um pouco Eu vou tratar com vocês Hoje De avaliação de estruturas De concreto armado Em estado de degradação Crítico Eu vou começar apresentando Um trabalho que nós fizemos Você Vou falar um pouco rápido Acho que eu separei Quatro casos Tem muita imagem E a gente vai deixar A discussão lá no final Caso apareçam Algumas dúvidas Então eu vou partilhar Um trabalho que eu fiz Com o Raimar Eu acho que ele está Me assistindo agora E com o professor Hélio Guimarães Aragão Então eu trabalhei Com a par de materiais Que eu sou professor De materiais De construção Da academia de materiais E o Hélio entrou Aí com a parte De estruturas Aí eu vou partilhar Essa experiência Esse trabalho Feito na UFRB E depois eu vou mostrar Similaridades Entre esse trabalho E situações de obra Que eu vivenciei De aparecimento De fissura Por flexão Em vigas Por cisalhamento Então Tentar estabelecer Uma ponte Entre o trabalho E algumas situações De engenharia diagnóstica Em que o trabalho Funcionou como luz Então Partilhar meu slide Espera aí É só um tempo aqui O tempo técnico F5 Já estou apresentando Onde eu vou Então Onde é que eu vou agora Letícia chegou Seja bem-vinda Letícia Eu tenho Eu tenho a filha também Que o nome é Letícia Sorriso maravilhoso Agora sim Então Vou começar a partilhar Com vocês Os slides Nesse momento Eu não estou Que eu até deixei O YouTube aberto Mas eu não estou Vendo As informações As perguntas Que aparecem no YouTube E no final Eu vou dar um tempo Eu, o Gabriel E a gente responde As perguntas Que aparecem no YouTube Começando então Às oito horas Quarentena técnica Do meu amigo Professor Francisco Gabriel Obrigado aí Pelo convite especial Muito especial mesmo É um orgulho Satisfação E uma responsabilidade Muito grande Não é fácil Não é fácil Não é mesmo É um friozinho Na barriga Mas Vamos ver Parece que é a primeira vez Que a gente está dando aula Sem dúvida Sem dúvida E falar E fazer Apresentação Via computador É Muito mais difícil Até escrevi No outro grupo É como remar No mar de palavras Sem Um Palofote Para orientar Porque quando você está Em uma palestra Você Ouve a expressão Do aluno Ouve Como o grupo Se comporte Aquilo Tudo Tudo lhe norteia A falar Quando você está Fazendo online É só você No computador E às vezes As expressões Que norteiam Para você saber Se você está bem Ou não Você não consegue Enxergar Mas vamos Em frente Então nós vamos Discutir Esse tema Eu vou apresentar Como disse Inicialmente Uma situação Que foi um estudo Que nós fizemos Lá Na Na UFRB Que foi Esse estudo Análise Da influência De juntas frias Na flecha De vidas De concreto Armado Foi do grupo De pesquisa Em matriz Cimentícia Que é o meu grupo Lá na Universidade Federal Do Reconocampo da Bahia E o estudante Que fez Foi o Raimar Ramos de Macedo Que eu acho Que ele está aqui Nos assistindo agora Foi em 2018 Esse artigo Ele foi submetido A revista E a gente Está esperando O parecer O Raimar Foi um aluno Brilhante Porque ele Conseguiu Unir dois professores No caso Eu de materiais E professor de estrutura Para fazer um trabalho Das duas áreas Quando nós não temos Um laboratório De estruturas Então nós tínhamos Nós temos Na verdade Uma prensa E uma máquina De ensaio universal Se vamos adaptar Então o Raimar Ele conseguiu Fazer forma Conseguiu Pegar perfil E adaptar Para que pudéssemos Fazer o ensaio Com carga Com três pontos Não fizemos Com flexão pura Fizemos o ensaio Só com três pontos O que nós Buscamos Investigar Foi uma dúvida Até de obra O Hélio O Hélio Nos Colocou o questionamento A questão de pesquisa Era Eu tenho uma dúvida Em diversas situações A gente Para fazer A concretagem Das vigas E depois da laje Nunca se Concreta Completamente As vigas Se concreta Dois terços E o resto É concretado Ao lançar O concreto Da laje Então gera Uma junta Fria Na interface Viga Concreto Da laje Será Que essa junta Fria Interfere Nos estados De deformação Da laje E Associada A isso Eu ficava em dúvida Porque a gente Sempre ouve Falar em ponte De aderência Usando o epóxi E eu Enquanto Matéria Eu queria ver Então Substituindo a epóxi Vamos deixar o epóxi De lado Que a gente Já sabe Muito do resultado Se eu Fizer uma ponte De aderência Usando Uma Argamassa Alto Densável Que repare Com estruturas Será que Essa argamassa Vai reestabelecer A monolicidade Quando houver Uma junta Fria Então Nós fizemos Essa investigação Então Avaliamos A flecha máxima Obtida nos ensaios Aí Das vigas E comparamos Os valores Obtidos Na verdade O Raimach Fez isso Os ensaios De flexão Com especificados Na avião 18 E Também avaliamos A eficiência De argamassa Alto Densável O fabricante Chama de Supergraut Como material Para tratamento De juntas Frias Então Nós Formamos Ou Montamos Um grupo De referência De vigas Esse grupo Referência Foi toda Concretada De uma vez Só E não existia Junta Fria Outra Existia Junta Fria Ou seja Concretamos Dois terços E depois Concretamos O Restante E Não Utilizamos Um supergraut Então Junta Fria Sem Supergraut Sem Graut E Outro Com Foi Feito O Apicuamento Da Superfície Antes Da Aplicação Da Segunda Camada De concreto E também Na interface Com o Graut Esses foram Alguns Resultados Do concreto Nós miramos Concreto De 25 MPa O seu mais comum Em estruturas Comuns O estado O estado Limite De serviço Dimensionamento Foi feito Para Uma tonelada E o estado Limite Último Uma tonelada E meia Aí foi o Hélio Que E o Raimach Fizeram Todo esse Trabalho O Concreto Ele foi Estabelecido O traço Estudo De dosagem Foi com base No método Da BCP E alguns Ensaios De caracterização Que deram Suporte A esse Estudo De dosagem E nós fizemos Correção Granulométrica Dos agregados Para que ele Se encaixasse Na curva De distribuição Granulométrica Fizemos Controle Tecnológico Esse foi o Traço Do concreto Usamos Superplastificante E o concreto Ficou De 19 A 25 MPa Com a média De 22 MPa As armaduras Montadas As formas Isso aqui Tinha um comprimento De um metro Fizemos Com um metro O elemento Estrutural Se não me falha A memória 12 por 12 E o que eu esqueci O Reinoar Vai me lembrar Depois Então Foi Concretada A primeira etapa E Depois Concretado Um texto Restante Com uma Ponte de Aderência Que foi O Supergraut Da Quartzolide E outro Lote Sem Junta E mais um Conjunta Porém Sem Interface De aderência Aí como ficou Após a concretagem Elas foram Curadas Na forma Por três dias Após Sair Das formas Retirada A desforma Foram curadas Cobertas Com papel E curadas Por mais de cinco Dias Portanto o ensaio Foi feito Com 28 dias Essa foi a adaptação Que nós fizemos Nós pegamos Um perfil Que já existia Lá na UFRB As bases E Fizemos aí Com célula de carga De duas toneladas E acompanhamos Essas Deformações Com o relógio Com o parador E também Com as informações Coletadas Pelo sensor Da máquina De ensaio Inversal No estado Limite de serviço Essas foram As deformações Ou seja Com Uma tonelada Cerca De Dois Milímetros De deformação Eu vou mostrar Logo a frente Que Essas variações Na deformações Não foram Significativas A gente fez Teste Estatístico Com a nova E O teste Tânquet Mas o próprio A nova Já descartou Variação Significativa No estado Limite de serviço Nós não nos preocupamos Muito com o estado Limite último Não Mas trabalhamos Com tratamento No estado Limite De Serviço Então O fator F Foi menor Que o F Crítico Então Não houve Variação Expressiva Nas Deformações Dos diferentes Grupos De viga Ou seja Viga Com Junta fria Sem tratamento E com junta fria Com tratamento Com o supergraute Não tiveram Variação Significativa Na deformação Quando comparamos Com vigas Vigas monolíticas Concretadas Concretadas Inteiramente Esse na verdade Foi um ensaio Esse roda Direitinho Só uma O raimago Que o zílio Passou hoje Aí o aparecimento Das fissuras Eu gostaria Que vocês Observassem Então as Fissuras Aparecendo aí Por Flexão Eu cortei O início Do ensaio Para não Ficar muito Longo Então aí Já passou Do estado Limite De Serviço Então o aparecimento Aí das fissuras Com abertura Maior De 0,4 Da ordem De 0,8 Milímetros Então nós Só avaliamos Até Uma tonelada E meia Mas uma das Vigas Ficou O desejo Vamos levar Até o final Vamos levar Até o final Vamos ver O que acontece Caraca Vai cair De vez Como é Que vai se comportar Então nós fizemos Um ensaio Já com a viga Que já Havia passado Pelo estado Limite Serviço Aí vamos Vamos fazer O ensaio Veja que já Há fissura Abertura De fissura De fissura Por flexão Eu vou cortar O áudio Aqui Que foi Do Raimau O Raimau O Raimau Está narrando Exatamente Olha Sinalizando Aqui olha Então temos Fissuras Por flexão E temos Fissura Já aparecendo Aqui No apoio Por conta Dos estripos Uma carga Superior Aquela Que foi Dimensionada Para os estripos Eu achei Interessante Trazer Esse trabalho Para que Em situações De obra Vistorianco Vigas Estruturas De concreto Armado De vigas Observou Esse tipo De fissura O que Está acontecendo Se é Se é Uma fissura Lá no Próximo Ao pilar No apoio Está associado E tem essa inclinação Está associado A estribo As fissuras Verticais Elas estão Associadas A carga De flexão E é justamente Devido A tração Das armaduras Principais Então o ensaio Em seguida Ele vai Só Aumentar A abertura De fissuras Ela se propagou Pela Ponte de aderência Ou perdão Pela É A ponte de aderência Na armada A junta fita E aí temos Uma maior Abertura Do Da Fissura Já não é nem fissura Já é rachadura E uma coisa Que eu gostaria De chamar A atenção É Concreto Armado Consegue absorver Uma quantidade De energia Muito grande Então Não é simplesmente Porque tem fissura Vai cair Imediatamente Mas Esse tipo De fissuração Já Aponta O estado Crítico De Degradação De estruturas Então aqui Tem pontos Que a gente consegue Ver É o gráfico Carga Deformação Então tem pontos De queda Brusca Que são justamente Os pontos De ruptura De De concreto Aqui também De Concreto Lá no Estribo Aqui o escoamento Do ar A gente também Observou Escoamento De Estribo Lá naquela Última Viga Tipo De fissuração Em viga Sem junta Fria Esse é o tipo De fissura Que a gente Observou Em obra A gente não vai Observar Essas fissuras Sendo em direção A carga Pontual Porque Dependendo da situação De obra Não há uma carga Concentrada Mas uma carga Distribuída Então É comum Observar Em carga Distribuída Que a Flexão Pura Essa Fissura Não em direção A carga Mas Na vertical E ao longo De toda A viga Então Esse foi o tipo De fissuração Sem junta Fria Também E aqui Com junta Fria Nós observamos Que não houve Diferença Expressiva No estado Limite Serviço Mas após O estado Limite Serviço A tipologia Das fissuras Foram Modificadas Em função Da presença Da junta Fria Ela realmente Se constitui Como uma zona De fragilidade Que acaba Conduzindo a fissura Que vai em direção A carga Para se propagar Na Interface Justamente Na zona Da junta Fria Esse é o Raimar Ah Importante Dizer Aqui o ensaio Estava parado Foi a foto Muito mais Artística Está faltando No EPI Não O ensaio Estava parado Foi uma foto Mais artística E a gente consegue Enxergar A condução Da Da fissura Na interface Esses pontos Aqui Foi justamente Nós fizemos Algumas Cocadas Que a gente não Achou Nas dimensões Que a gente Precisava A gente não Achou Espaçadores De armadura Então a gente Confeccionou Esses Espaçadores Utilizando O supergrau Para não fazer Usando Argamassa Com relação Ao aguacimento 1,2 1,3 Nós utilizamos A própria Argamassa De reparo Estrutural Esse é o Hélio Então Aí a parte Inferior Semelhante A Também Ao As vigas Sem Junta Fria Ela A gente consegue Ver abertura Na zona De tração Se propaga Em direção A carga E é Conduzida Na interface Da Junta Fria Aí São as vigas Sem O supergraute O supergraute O comportamento A tipologia Das fissuras Foi semelhante Ao As vigas Sem junta Fria Indicando Que o supergraute Funcionou Como uma ponte De aderência Eficiente Fazendo com que Todas as vigas Com Supergraute Na junta Fria Apresentassem Tipologia De fissuras Semelhantes As vigas Concretadas Sem junta Fria Esses foram Alguns Resultados Para Estar de limite Serviço Comportamento Comportamento Das vigas Referência Sem junta Fria Sem graute Com graute Apresentaram Flechas Inferiores Estabelecidas Pela norma O comportamento De propagação Das fissuras Nas juntas Frias Sem graute Após o estado Limite Serviço É diferente A ecologia Foi diferente A propagação Das fissuras Na vigas Com graute É similar Às vigas Sem junta Fria Então eu vou Tentar agora Estabelecer Que esse é O propósito Do trabalho Da quarentena Do professor Francisco Gabriel Estabelecer Uma conexão Com algumas Situações De engenharia Diagnóstica Que a gente Vivenciou Esta É a obra De ampliação E recuperação Do hospital Regional De Itaberaba É Essa parte Da frente Ela está Sendo reforçada O Helio que está Fazendo esse projeto De reforço Porque algumas Alvenarias Foram removidas E aí O hospital Foi construído Em alvenaria Estrutural E esta parte Daqui Tem um conjunto De manifestações Patológicas Associadas Corrosão De armadura Fissuração Aqui em cima Tem um reservatório Se não me falha Memória 1300 litros De água Está em torno De Uma tonelada E 300 De carga E só de água Que ele estava Cheio E ainda estava Sendo usado Eu vou partilhar Uma situação Similar Ao trabalho De Raimach Foi o que nós Vimos no setor De hemodiálise Que era o que ainda Estava funcionando Lá no hospital Quando nós chegamos Estava Aqui estavam Aparentemente As vigas Mas isso Não é exatamente A viga Tem viga E elas estão Cobertas E placas De gesso Nós vimos Algumas Fissuras E No passado No hospital Tem mais De 30 anos Então No passado Foram Removidos Os pilares Nós não Encontramos Projeto Nós só Descobrimos A ausência Do pilar Quando nós Encontramos As fissuras Achamos As fissuras Estranhas Típicas De flexão Das vigas De movimento De laje Até chamei De recalque De laje Não sei se Não encontrei Na literatura Essa expressão Mas nós Vimos fissuras Nas alvenarias Típicas De recalque Como nós Estava No contato Direto Com o solo Eu chamei De recalque Da laje Então Os pilares Eles foram Removidos E Foi feito Um Projeto De reforço Então Ao lado Da viga Foi construído Outra viga Para receber As cargas Desse pilar Então Não foi cortado Digamos que Aleatoriamente Não Então Aqui Tem pilar Cortado Aqui Pilar Cortado Aqui E Do lado Foi feito Um projeto De De Reforço Para a remoção Desses Pilares O que era Estranho Colega Foi justamente Isso Acima Naquela região Da primeira imagem Isso aqui Está Nessa região Aqui Ele está Nessa região Aqui Onde está Justamente O Reservatório Então De um lado No pavimento Superior As salvenarias Todas rachadas Não eram fissuras Eram rachaduras Mesmo Com abertura Acima De Um milímetro E nós Achamos Estranho Elas Apontavam Para o centro Da laje Como se Houvesse Uma deformação Excessiva Em direção Ao centro Da laje Até então Nós não Tínhamos Feito A inspeção Da Lá Da sala De Abaixo Porque ela Estava sendo Usada Para fazer Hemodiálise Voltou o termo De hemodiálise Na cabeça Que tinha parado Então Nós achamos Estranho Vamos investigar Preciso ver Como estão As As Vigas Lá embaixo Quando nós Chegamos As Vigas Tinham As Fissuras Que apareceram Lá No trabalho Do Raimado Fissuras Ao longo De Aqui tem Outras E era Gesso E a nossa Primeiro Entendimento É Será que Essa fissura É só No gesso Então Vamos Investigar Foi Quebrado Então O revestimento De argamassa E a fissura Ela se Propagava No concreto No concreto E acima O reservatório Que era a maior Carga Implementada No Sistema Então Volta aqui Antes Essa situação Nós pedimos Para Remover As pessoas Que estavam Lá Achamos Estranho Uma coisa Que eu gostaria De chamar A atenção Foi A abertura De fissura Das vigas Mesmo Por flexão Elas estavam Muito menores Do que Na Alvenaria O estado De fissuração Das alvenarias É muito Intenso O que nós Achamos O que nós Julgamos É que Esse conjunto Deformou Mais Do que A viga Que estava Recebendo a Carga Provavelmente Colegas E essa é uma coisa Que a gente está Tendo todo cuidado Lá no reforço Por favor Se você está Colocando Uma viga Para receber Carga Da laje Está usando Concreto Convencional Ele vai Retrair E ao Retrair Vai gerar Uma diferença Uma abertura Entre a Superfície Da viga E o Dito Quando tirar O escoramento Essa laje Vai ser Deencostada E vai gerar Deformações Na parte Superior Maiores Do que A própria Deformação Da viga Portanto Uma recomendação Desde já Está fazendo O reforço Verifica Antes de tirar Essas esforas E preenche Com argamassa Autoadensável A superfície Ou até Escalifica Se não dá Para preencher Por cima Escalifica Essa interface Que ficou aberta Com a fissura E preenche Com argamassa Tixotrópica Portanto Fica atento Com esses Reforços Reforços Porque Simplesmente Você pode Estar gerando Uma diferença De De altura Porque o concreto Ele vai A viga Ela vai Deformar O concreto Vai retrair Se não tiver Cura Pior ainda E isso Pode lhe trazer Alguns Problemas Nessa Situação Nós vamos Sim Está ainda Nós ainda Não apontamos A solução Vamos investigar Mais aprofundado Para ver Qual é Qual é A armadura O Hélio está fazendo Todo o estudo De Avaliação Estrutural Para ver Se as cargas Estão compatíveis Com a armadura E a partir Daí Ele vai Dimensionar O reforço Para Essas Vigas Nós ainda Não propusemos O Reforço O Hélio ainda Está fazendo Esse estudo Para Fazer o Reforço Esta situação O estudo de Caso 2 É um trabalho Lá Que nós estamos Fazendo Agora Na UFRB Envolvendo O estádio Municipal Lá Da cidade De Cruz das Almas Eles estão Avaliando As principais Manifestações Manifestações Patológicas Que aparecem Aí No estádio De Cruz das Almas Eu vou Partilhar Duas situações Apenas Que é esta Daqui E essa Região Do estádio O estádio Está sendo Recuperado Reestruturado Para Voltar A ser Atividade Esportiva Essa Então É a área Tem os pilares Aqui é Deilane O Bruno E esse Sou eu Tem os pilares É que passam Vigas E quando nós Chegamos Essa região Olha as vigas Todas elas Com fissuras Por Flexão Todas Com fissuras É Por Flexão Lá A solução Encontrada Para resolver O problema Foi colocar Esses dois Pilares Eu até Hoje Está resolvido Esse problema De fissuração Por flexão Colocando Dois pilares Para Suportar As garras Situação De caso 3 Este A obra Já concluiu Caso 2 É um Estudo De TCC O caso 3 É Um caso De obra Que foi A recuperação De um galpão De uma indústria Cimenteira Aqui na Aqui na Bahia O galpão É um galpão De clinker Gesso E calcário Eu vou Eu vou Partilhar Com vocês Apenas Essa região Que é Essa Esse local Que lá É chamado De casinha Casinha Do clinker O clinker É justamente Onde chega O clinker Do clinker Dos fornos Portanto Chega Uma esteira Com o clinker Em alta Temperatura Ele simplesmente Cai E abaixo Está o galpão De clinker Acima Desta casinha Que é Constituída De viga Em estado elevado Estado crítico De corresão De armadura Pilar Uma laje E um equipamento Acima Que eles nos informaram Lá Que é filtro Para Para o pó Cerca de duas toneladas Aproximadamente A carga Do Equipamento E o crítico Aí é que Essa região Esses equipamentos Em funcionamento Eles vibram Muito Eles vibram Muito Então Esta é a Esta é a casinha Acima A esteira O galpão Todo Em Em concreto Inclusive As placas Da cobertura E aqui está A casinha Que eu vou Partilhar Os resultados Com vocês Nós fizemos A recuperação Total Do calpão Mas agora Se eu Compartilhar Com vocês O caso Da casinha Então Tem outros Esse Clinker Ele cai Por essas esteiras Então Então quando a gente Entra A direita Essa é uma coisa Interessante A direita Para localizar O que vem depois A direita Chega a esteira Com O clinker Então É esse o nome Que eu vou dar Para a viga Viga da direita Viga frontal Viga da esquerda E viga da Entrada Aqui abaixo Isso aqui É o calpão E tem uma outra esteira Que leva Para outro Cílio De clinker Só que aqui Ele já está frio Aqui cai o clinker Em alta temperatura Esta então Quem entra Na casinha Esta então É a esteira Que traz O clinker Acima Da esteira Passa a viga Que eu chamei De viga esquerda E essa viga Com estado crítico De corrosão Das armaduras Foi observado Uma taxa Muito mais acentuada De corrosão Da armadura Dessa viga Do que das demais Aos quais Nós Atribuímos A elevada Temperatura Que essa viga Está submetida A gente sabe Lá da química É um princípio Simples Que tanto maior A temperatura Maiores as velocidades De reação Química Isso não é Diferente Para o caso De corrosão De armadura Maior a temperatura Mais acelerado O processo De degradação Então Então olhando Mais próximo Essa viga Nós observamos Que abaixo Dela E de outras As alvenarias Apresentavam Fissuras Aos quais Nós atribuímos Em função Das deformações Excessivas Das vigas E lá Foi resolvido Pelo menos Momentaneamente Para que a alvenaria Não fissurasse Fizeram Aberturas Na alvenaria Então esta Este lado Esquerdo Onde chega A esteira Nós não Vimos Fissura Na alvenaria Porque ela Simplesmente Deu espaço Para Para A deformação Da viga Mas o risco É que essa alvenaria Estava completamente Solta Completamente Solta Então Não era Uma Uma solução Viável E segura Mas as fissuras Deixaram de aparecer Naquela alvenaria Então nós Fizemos a abertura De fissura Na parte De baixo Da viga Cerca de 5 milímetros De abertura De fissura Como é Típico De fissura De flexão A abertura Ela vai Diminuindo À medida Que se propaga Em direção A zona De compressão Da viga Então ela foi Ela vai Diminuindo Muito pó Muito pó Do esticimentista Tem uma grande Quantidade de pó A parte inferior Dessa viga Esquerda Estrigo Já rompido E a armadura Completamente Afastada Do Concreto E com perda De sessão Também Então Uma visão Lateral E mais afastada Da viga Esta é a fissura No meio Da viga Semelhante Lá que Raimald Observou Fissuras Por flexão E fissuras Por cisalhamento No canto Da viga Se propagando Inclusive Pela Pela Lagem A capacidade Importante Dessa Dessa viga Praticamente Estava esgotada De forma Que toda A carga Que Estaria Sendo dividida Entre Esta viga E as demais À medida Que A zona De tração Perdeu Praticamente Sua capacidade De absorver Esforços Essas cargas Foram Redistribuídas Para as Demais Vigas Então Quando nós Observamos As vigas De frente Ou seja Que cruza Perpendicularmente Com essa viga Nós também Vimos Fissuras Por flexão Mas Não porque A carga Foi superior A Aquela Que foi Dimensionada Para que a viga Que a viga Suportasse Mas Em função Da perda Da capacidade Portante Desta viga Daqui Houve Redistribuição E aí Apareceram Muitas Muitas Fissuras Por flexão Nesta viga Também E esta Alvenaria Essa daqui Que está abaixo Foi Ela é Exatamente Opa Esta daqui Opa A gente Enxergou Também Algumas Fissuras De retração Mas Fissura Também Por Cisalhamento Do apoio Aqui está o apoio Aqui está o Pilar Também Fissuras Por cisalhamento Então Nessa situação O que Que nós Fizemos Nós pedimos Para Nós solicitamos Que o sistema Fosse Completamente Escorado Havia Risco Iminente De colapso Risco Iminente De colapso A estrutura Ela foi Completamente Escorada E nós Sugerimos Reforço Por Encamizamento Foi Escalificado Todo o concreto Que estava Com problema Carbonatado As sessões De aço Que a gente Consegue Enxergar Houve Perda De sessão Por Porrosão Das armaduras Então Nós Restituímos As Áreas De aço Tanto A armadura Principal Quanto De estribo E O sistema Foi preenchido Com micro Concreto Todo Foi Recuperado Empregando O micro Concreto E aí Eu trago Essa conexão Foi um Momento Que Quando eu Cheguei Imediatamente Que vi Tipologia De fissura Lembrei Imediatamente Do trabalho De Raimato E eu Inclusive Defendo Que os estudantes De engenharia Façam Que não seja O PCC Mas que tenha Pelo menos Pelo menos Um ensaio Com Um elemento Estrutural De concreto Armado Primeiro Para que ele Perceba Os diferentes Estágios Para que ele Simplesmente Não ache Que Olha Teve Fissura É colapso Imediato Não é Simplesmente Isso Teve Fissura Esse Conjunto Veja Eu estou Voltando Só ao Vídeo Olha Aqui Já havia Passado Do estado Limite Serviço E não É colapso Imediato O concreto Armado Ele absorve Uma boa Quantidade De De Energia Antes Do Colapso Mas Isso Não Significa Que deva Negligenciar Tem Fissura Por flexão Tem Fissura Por Cisalhamento Não É Uma Situação Simples É Crítico É Crítico E Exige Uma Atuação Fazendo Como o Professor Gabriel Sinalizou Muito Bem Fazendo Um Estudo Mais Detalhado Para Observar O que Está Acontecendo Será Que Essa Carga Ela É Superior Ao Que Foi Dimensionado É Preciso Fazer Um Estudo Detalhado Para Que Se Possa Propor Uma Medida Corretiva Então O Que Eu Tinha a Partilhar Com Vocês Foram Essas Três Situações Lá O Hospital Regional De Itaberaba Ele Está Sendo Estudado E Reforçado Nós Vamos Recuperar Essas Alvenarias O Realmente Foi Um Problema Lá No Reforço Utilizado Para Remoção Dos Pilares Esse Aqui É Só O PCC E Esse Foi Uma Citação De Grande Projeto Mesmo Porque Envolveu A Recuperação Total De Um Galvão De 50 Métros De Comprimento Por 30 De Largura E Se não me falha Memória 7 De Altura Então O que Eu Tinha Para Dividir Com Vocês Era Isso Fico Aí A Disposição Para Tirar Dúvidas Desde Já Quero Lhe Agradecer Intensamente Você Nem Sabe Eu Não sei Se Eu Vou Conseguir Traduzir Em Palavras O Sentimento De Satisfação De Nobreza Ter Sido Convidado Para Uma Quarentena Pelo Professor Francisco Gabriel Isso Me Deixa Cheio De Vaidades Não Perdendo A Humildade Porque De Onde Eu Vi A Minha Origem Foi E É Humilde Não Dá Para Perder A Humildade Mas A Vaidade Sim Ser Convidado Pelo Professor Gabriel É Motivo De Muito Orgulho Então Desde Já Professor Muitíssimo Obrigado Deus Abençoe A todos Nós que Estamos Assistindo No Youtube E Vamos Fazer Uma Oração Para Uma Corrente Para que Passemos Logo Nessa Fase Para que Possamos Viver Um Novo Período De Reencontros Então Desde Já Muitíssimo Obrigado Professor Gabriel Vou Parar De Partilhar Aqui A Tela E Dê Só Um Minutinho Eu Vou Parar A Apresentação Para que Você Conduza Porque Você É O Dono Da Casa Nada Professor Eu que Agradeço A sua Disponibilidade É Uma Honra Estar Com Você Compartilhando Um Pouco Dessa Experiência Eu acho Que O que Você Falou Tem Muitos Anos Ensinados De Que A gente Está Numa Situação O professor Sabe Tudo A gente Não Sabe Tudo Não Cada Vez Mais Eu Descubro Que Eu Não Sei Nada E Que Eu Estou Aprendendo E Mais Não Sei Do Que Sei Então A gente Está Numa Situação E Não Sabe Como Fazer Vai Consultar No livro Vai Consultar Um Colega É Uma Construção E Nesse Discurso Eu Já Deixo Também Aqui A Nossa Disponibilidade Porque A gente Sabe Tem Um Colega Que Trabalha Nessa Área E Ficam Envergonhados Acanhados Podem Nos Procurar A gente Tem Esse Papel De Formação De Mão De Obra Eu Falo Assim O Mercado Ele É Abrangente E Tem Espaço Para Todo Mundo Eu Quando Comecei A Entrar Na Engenharia Diagnóstica Comecei A Trabalhar Com Baula E Fachada Quando Eu Vim Para Bahia Eu Tive Muita Dificuldade Porque Eu Procurava Os Colegas Professores E O Pessoal Não Queria Dar O Caminho Nas Pedras E Eu Me Sentia Abandonado Porque Eu Precisava Me Virar Para Poder Construir Esse Caminho E Hoje Eu Não Quero Que As Pessoas Passam Por Isso Então A Entra Um Canal aberto O Causadágio Lá Ele Diz Assim Que A Socialização Do Saber Consiste Na Partilha Então A 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 É O Canal Para Perguntas Né Se Tiver Algum Colega Que Queira Perguntar Teve Aqui O Professor Marcos Vinicius Ele Fez Doutorado Lá Com Bauer Também E Ele Precisou Fazer Um Ensaio De Reologia Aí O Bauer Entrou em Contato Com Líguo E O Marcos Veio Passou Uma Semana E Dessa Semana A Eu Falo Com Marcos Todo Dia Marcos É Um Grande Amigo Ele É Especialista Na Área De Concreto Alta Bençava É Professor do IF De Goiás Lá Em Goiânia Ele Vai Dar Uma Live Para A Gente Também Aqui Ele Fez Uma Pergunta A Respeito Aqui Do Que Eu Falei Lá Da Piscina A Sugestão Seria Revestir A Piscina Com Peças Maiores Para Remusir Assim Área De Rejante Eu 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 Sou Muito Claro No Que Eu Penso A Respeito De Revestimento Cerâmico Eu Sou Contra Então Se Um Construtor Quer Fazer Uma Piscina Eu Recomendo Que Faça Fibra Hoje Tem Até Geometrias De Fibra Que Imitam A Cerâmica Que Você Pode Colocar Luz Enfim Mas O Problema Da Partilha Maior Da Cerâmica Maior Porque Partilha É Um Porcelanato E Aí Você Consegue Um Porcelanato O tamanho Maior Do Piscina Talvez Do Ponto De Vista Arquitetônico Não Fique Bom Bonito Aí É Uma Questão Que Deve Se Evaliar Mas Assim Quanto Menos Área De Rejunte Você Tiver Melhor Porque O Rejunte É Um Ponto De Fragilidade Mas De Qualquer Maneira Eu Recomendo Que Se Cine Fibra É Muito Melhor Ela Tem Uma Durabilidade Maior E Hoje Com estéticas Cada vez Mais Prodido Então Aí A gente Fica Fica Estou Retomando Aqui Para Ver As Perguntas E A gente Fica A disposição Para As Dúvidas Desde Já Muito Obrigado E Muitos Excelentes Eu É o Profissão Cleiton Que Chama Esse Público Você Eu Claro Não O Dono Da O Dono Da Casa É Você Dono Da Vou Fazer Só Aqui Um Adendo Para Falar Dos Temas Que A gente Vai Trabalhar A gente Vai Falar Ainda Da Moma De Perícia Que Está Mudando A Priscila Vai Falar Semana Que Vem Patologia De Umidade Sistema De Pernilização Com a Fabiane Da A gente Vai Falar Sobre Concreto Geopolimérico É Uma área Que Eu Estou Abrindo Aqui A gente Tem Cooperação Com o Federal Do Rio Grande Do Sul É Uma Cooperação Técnica E Aqui Na Bahia Eu Tenho Concreto Geopolimérico Concreto Que A gente Consegue 80 90 Megapascal Em 3 4 Hores Um Material Fantástico Para Ser Utilizado Como Material De Reparo A gente Vai Falar Aqui O Vinícius Vai Falar O Professor Márcio Vai Falar De Concreto O Concreto Pro Atendido O Professor Daniel Vai Falar De Manutenção De Pontos E Viadutos O Professor Sereno Vai Falar De Queves De Estruturas Metálicas O Roberto Vai Falar Sobre Materiais De Inovação Para Construção Civil A Professora Dayana Vai Falar Sobre Gestão BIM O De Drones Para Universidades Americanas E O Professor Mário Vai Falar Sobre Normas De Pavimento E Projeto De Rodovia Então A gente Vai Ter Muita Quarentena Não É Uma Competição O Professor Clete Está Focado Nas Aulas De Ferícia E Eu Procurei Focar Em Conhecimentos Multidiversos Para Poder A gente Abrir Para Outras Áreas Da Construção Civil Tem Muito Conte O Professor Clete Tem A próxima Seria Boa Até Colocar O Telefone O Contato Do Grupo Do WhatsApp Para Quem Não Participa Lá Participar Eu Agradeço A Todos Pela Presença Por Estarem Aqui Com Nesse Momento É Um Enorme Prazer Agradeço Aqui Todos Os Agradecimentos Dos Colegas Que Participaram E Mais Tecnológicos E Até A Próxima Live Tá Certo Pessoal Um Grande Abraço Uma Boa Quarentena E Que Deus Esteja cuidando De Nós Então Mais Uma Vez Muito Obrigado Gabriel E Encerrar Agradecendo Por Essa Oportunidade Quem É Professor Dar Sentido A Vida Conversando Com Pessoas Então Nesse Período Aí Já Tem Mais De 15 Dias Que Estou Em Casa E Essas Essas Conversas Virtuais Como Eu Até Chamei Elas Têm Dado Sentido Ao Meu Dia A Dia Porque Não Tem Espaço É Bom Ficar Em Casa É Muito Bom É Muito Bom Ficar Em Casa Mas Há O Líde Nós Nascemos Para Andar Pelo Mundo E Passar 15 Dias Três Semanas Dentro De Casa Cansa E Quem Está Em Contato Com Pessoas Mais Ainda Então Tem Sido Um Elemento Motivador De Encontrar Pessoas E Resignificar Então Trabalho Grande Eu Tenho Feito Só Slide Aulas Que São Coisas Que Eu Não Tenho No Dia A Dia Eu Tenho As Experiências Mas Precisa Formatar Mas Esse Trabalho Tem Dado Sentido Então Desde Já Reitero O Agradecimento Ele É De Coração Que Deus Abençoe Abençoe Sua Filha Sua Família E Que Deus Abençoe